Com o aumento das relações do Brasil com outros países, aumentou também a procura pela carreira diplomática. O concurso para diplomata é realizado anualmente. Veja as dicas para quem quer ingressar nessa carreira. Bárbara cursou relações internacionais e sempre quis ser diplomata. Se preparou por três anos para as provas, não passou na primeira tentativa, mas persistente, conseguiu aprovação no último concurso. Foram 7.200 inscritos, 276 candidatos por vaga. Uma era dela. A principal dica é disciplina. É um concurso difícil, desafiador e é necessário bastante disciplina para o estudo. Germano também é um futuro representante do governo brasileiro no exterior. Formado em antropologia, foi aprovado no último concurso. O principal desafio é a amplitude dos temas que a gente tem que estudar para passar no concurso. Não só domínio de história, geografia, economia, como também um bom domínio do português e da língua inglesa. Isso é fundamental. Isso é um grande desafio na formação. Todo ano, milhares de candidatos em todo o país têm essa mesma chance. As inscrições para o próximo concurso de diplomata terminam no dia 12 de fevereiro. A remuneração supera R$ 12 mil. A taxa de inscrição é de R$ 150. São 30 vagas, sendo duas para pessoas com deficiência e 10% para afrodescendentes. A primeira etapa, que é uma prova objetiva, está marcada para 25 de março. O edital está no endereço do SESP. Caso seja aprovado na primeira fase, o candidato ainda passa pela redação e, por último, pela prova discursiva. O Instituto Rio Branco disponibiliza material para consulta e estudo. É essencial que o candidato observe essas informações. Por exemplo, as provas anteriores estão todas na internet, inclusive as melhores respostas selecionadas. Isso eu acho que auxilia muito o candidato em entender o que normalmente a banca pede na prova e que tipo de resposta a banca quer. Depois de vencer todas as etapas do concurso, o candidato aprovado ingressa finalmente na carreira diplomática. Durante um ano e meio, ele passa pelo curso de formação do Instituto Rio Branco. São várias disciplinas, entre elas, quatro línguas estrangeiras, como, por exemplo, o chinês. Aqui, os alunos se preparam para atuar no cenário internacional, onde o Brasil está cada vez mais inserido. Toda essa movimentação em torno do Brasil, tanto o maior interesse do Brasil pelo exterior, quanto o maior interesse do exterior pelo Brasil, termina impactando muito o nosso trabalho.